Olha eu de volta aqui com mais um curso. Pediram para eu falar de engenharia de redes de comunicação, tá? Já tinha um tempinho e eu acabei, tinha esquecido de falar do curso e lembrei, estava resgatando ali nos comentários aqui do YouTube. Vou falar hoje para vocês então de engenharia de redes de comunicação, tá? Trouxe aqui, como sempre, eu trago pelo menos quatro notas. Caroline, segunda colocada, sistema universal, 80 pontos para ingressar, tá? A trajetória dela, nota aqui, perto dos 50, tentando beliscar os 50, 48 mais ou menos aqui. Aqui ela precisou encostar ali nos 40 pontos. Aqui ela precisou extrapolar um pouco os 50 pontos, né? Então aqui praticamente uns 52 mais ou menos. Então esse foi o cenário, a trajetória da Caroline para poder atingir os 80 pontos. Então pelas notas aqui, então do Pais 1, 2 e 3, tá? E aí a gente desce aqui para o Tiago. O Tiago, ele é aqui da cota racial, cota para negros do sistema universal e ele precisou aqui de menos 18 para poder ingressar, certo? Veja que ele não fez o Pais 1, tá? É muito comum às vezes pessoas não terem feito o Pais 1 e conseguir ingressar ainda assim. Principalmente se o curso não exige uma nota muito alta, tá? Então veja que ele não tirou, então aqui está zerado o Pais 1 e no 2, tirou uma nota negativa aqui na parte 1, língua estrangeira, juntando ali vai ficar abaixo de 28. Então praticamente ali no 28 mesmo. Vai ficar no 28 porque descontando ali ainda fica o restinho, então nos 28. Aqui ele vai ficar, acabou ficando aqui com um pouco mais de 23 pontos e foi o suficiente para poder ingressar e atingir menos 18 pontos, tá? Aqui eu tenho o Escola Pública agora, falando com vocês de Escola Pública, eu tenho aqui o Vinícius, tá? O Vinícius, ele precisou de menos 28, o meu Xará, precisou de menos 28 para poder ingressar no sistema número 3 e para chegar até esses menos 28 pontos, ele precisou aqui, ó, de um pouco mais de 30 pontos aqui no Pais 1, aí aqui na segunda etapa um pouco mais de 25 e na terceira etapa um pouco mais de 18. Então veja que ele foi decaindo aqui, mas foi o suficiente para poder ingressar. Observe as notas dele, compare com as notas que você tem, se você é dessa cota para poder tomar a decisão se você tem chance ou não tem, tá bom? Aqui eu tenho o Luiz, ó, o Luiz, primeira colocação, sistema aqui número 9, PPI maior que 1,5, renda alta, né? Não PPI. Então ele precisou de mais de 43 pontos na primeira etapa, mais de 41 pontos na segunda etapa e aqui na terceira etapa mais de 27 pontos, mais de 28, tá? E a nota foi 34, então é por isso que ele precisou superar 40 pontos nas primeiras etapas para equilibrar a nota e atingir uma nota positiva como essa, tá bom? Veja que aqui a gente consegue perceber que aqui confirma aquilo que eu sempre falo, que essa cota número 9, ela é a mais concorrida da escola pública, né? Veja que ela está exigindo nota positiva e normalmente é assim mesmo, enquanto que o Vinícius ali na cota baixa renda, ela já exigiu uma nota bem mais baixa, né? Uma nota bem mais tranquila, tá? Engenharia de redes não é um dos... não é... talvez... eu arrisco em dizer que é uma das engenharias menos concorridas. Engenharia de redes, ela é do campus da Arce Ribeiro, junto com engenharia mecânica, engenharia civil, mecatrônica e me parece que tá... que é uma das menos concorridas se não for exatamente a menos concorrida. Engenharia civil é mais concorrida, engenharia elétrica costuma ser mais concorrida e engenharia mecânica, mas aqui eu acho que é uma das menos concorridas ali. Concorrido, leia-se que eu tô falando também, olhando a nota de corte, né? Que não é uma nota tão grande assim, tá? Então aqui notas tranquilas pra tirar, né? E aí observe aí, compare com as notas que você tem pra ver se você tem chances ou não nesse curso, né? E aí você pode avaliar e tomar a decisão aqui, tá bom? A proposta é essa mesma. Não se esqueça de acompanhar, dê like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito aqui ainda. Quase todos os dias tem um vídeo aqui sobre o Paz UNB e aí a gente tem os materiais de preparação do Paz UNB também, link na descrição do vídeo, Google Sala de Aula, acompanha aqui, siga a gente, até mais!